Aí ó, de Montevideo, Uruguai, para Porto Alegre, Vistabus DD, G8DD, Nova Itapimirim, saída 8h45, de Porto Alegre para Rio de Janeiro, Cama e Semi-Leito, Porto Alegre, Granja Vargas, e na sequência, Palmares, Nova Itapimirim, de São Paulo, para Porto Alegre, de Porto Alegre para Farroupilha, Bento, de Porto Alegre para Monte Negro, Semidireto, Penha, saída 17h, de Curitiba, para Novo Hamburgo, Semi-Leito, Vitória, Letreiro Apagado, Linha Não Identificada, pessoal, Carro aqui da Palmares, Letreiro Apagado, pessoal, Linha Não Identificada, Na sequência, Unisul, Marco Polo, G7DD, Unisul, De Porto Alegre para Erechim, Leito e Semi-Leito, De Porto Alegre para Capão da Canoa, Unisul, Mais um carro aqui da Unisul, esse com Letreiro Apagado, pessoal, Viagem 1050, Frederis, Porto Alegre, Não deu para identificar o destino, pessoal, De Porto Alegre para Arroio dos Ratos, Lousada, 23073, Porto Alegre para Montenegro, Santa Cruz, De Rio Pardo para Porto Alegre, G8DD da Catarinense, Esse com saída a 9 horas, De Porto Alegre para Curitiba, Caxiense, É o Bus 320L, Letreiro Apagado, Possivelmente vindo de Caxias do Sul, Via São Garcia, De Porto Alegre para Curitiba, Cabine Cama e Leito Plus, De Porto Alegre para Florianópolis, Salve aí para o motorista, Santo Anjo, Cabine Cama e Semi Leito, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Unisul de Prefixo 5542, Semi Leito, Saída 915, Expresso SB, Unisul de Tramandaí para Porto Alegre, Planalto, Direto, De Santa Maria, Para Porto Alegre, Embaixador, Porto Alegre, Pelotas, Saída 7 horas, De Caxias do Sul, Para Porto Alegre, Marco Polo, G7DD, Catarinense, De Curitiba para Porto Alegre, Cama e Leito, New G7DD, Brasil Sul, De Londrina, Para Porto Alegre, Saída Meio Dia, Saída Meio Dia, Unisul, De Porto Alegre, Para Mariluz, Frederic, Frederic, Destino Porto Alegre, Via Cristal, Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, Para Porto Alegre, Unisul, Letreiro apagado, Prefixo 52, 78, G7, Viagem 1050, Monte Negro, Porto Alegre, Via BR 386, Embarque finalizado, Do Carro da Penha, Porto Alegre, São Paulo, Vista Bus 400, Semi Leito, Saída 10 horas, Azul, Letreiro apagado, Linha não identificada, pessoal, Porto Alegre, Curitiba, G8DD, Via São Garcia, Cabine Cama e Leito Plus, Saída 10 horas, Citral, Porto Alegre, Canela, Embaixador, Saída 10 horas, Porto Alegre, Para Pelotas, Unisul, G7 da Bento, Prefixo 78, De Porto Alegre, Para Bento Gonçalves, Na sequência, Porto Alegre, Para Montenegro, Prefixo 18, 041, Unisul, Porto Alegre, Capão da Canoa, Palmares, De Porto Alegre, Para Rei do Peixe, Carsона, Payones, Passive 72, 입니다ons, Parto Alegre, Paraná, Pas помощью dagens,